É o item de número 2, processo número 48500-2488 de 2016, requerimento administrativo interposto pelo consórcio Oiapoc Energia, com vistas ao ressarcimento pelo fundo da conta de consumo de combustíveis fósseis, CCC, dos custos de geração da usina termoelétrica Oiapoc Coen. O relator diretor Tiago de Barros Correia e há um pedido de sustentação oral. Em 30 de setembro de 2014, foi realizado o leilão número 1, executado pela Companhia de Eletricidade do Amapá, a CEA, por delegação da ANEL, em conformidade com a resolução normativa número 4.432, sagrando-se vencedor o consórcio Oiapoc Energia. Em 3 de março de 2015, por meio da resolução autorizativa número 5071, as empresas integrantes do consórcio Oiapoc Energia foram autorizadas a estabelecer-se como produtores independentes de energia elétrica. mediante a implantação da usina termoelétrica Oiapoc Coen, de 13 mil kW de potência instalada, utilizando óleo diesel como combustível, a ser localizada no município do Oiapoc, estado do Amapá. Em 2 de junho de 2015, por meio da resolução autorizativa número 5.245, a referida autorização foi transferida à empresa de propósito específico Oiapoc Energia SEA. E em 3 de dezembro de 2015, por meio do despacho 3.472, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, a SCG, a potência instalada referida usida foi alterada para 12.830 kW. Em 12 de junho de 2015, foi assinado o contrato de comercialização de energia elétrica e potência nos sistemas isolados. número 98, de 2015, entre a SEA e a empresa Oiapoc NGSA, referente ao citado leilão, cujo objeto é atendimento às localidades Oiapoc, Clevelândia e Aldeia do Manga, pelo período de suprimento de 15 anos, a partir da OTE Oiapoc e da central, a pequena central hidrelétrica PCH Salto Café Zoca, que vale destacar que foi um leilão que ganhou um projeto alternativo de PCH. Agora, como o prazo de construção não atendia a necessidade de suprimento, tem essa etapa de transição com a termoelétrica diesel. Em 29 de setembro de 2015, foi assinado o primeiro termo aditivo do contrato, com vistas a antecipar a data de início de suprimento de energia e potência para a partir de 30 de outubro de 2015. Em 22 de outubro de 2015, mediante o despacho 3.548, emitido pela Superintendência de Fiscalização e Serviço de Geração, foi autorizado o início da operação comercial da OTE Oiapoc. Em 24 de abril de 2016, mediante a carta número 38, a Oiapoc Energia encaminhou a anel notificação do inadimplemento da CEA ao referido contrato. Começou em outubro de 2015 e em 24 de abril, já havia uma inadimplência de pouco mais de R$ 10 milhões e R$ 700 mil. Em 4 de maio de 2016, mediante a carta 40, a interessada informou que iniciou em 28 de abril um racionamento no suprimento da energia à cidade do Oiapoc, em virtude do inadimplemento da compradora CEA, e solicitou em caráter de urgência o repasse de recursos da conta de consumo de combustíveis diretamente à Oiapoc Energia. Em 5 de maio de 2016, por meio da nota técnica 37, a SRG, Superintendente de Regulação de Serviços de Geração, concluiu a análise do requerimento e encaminhou os atos para a deliberação da diretoria. Eu fui sorteado, o relator é o relatório. A sustentação oral será feita pela senhora Kátia Monerá, representante da Oiapoc Energia. Oi, estou me escutando. Desculpe a voz, mas estou um pouco gripada, então, realmente, estou bastante fanha. Bem, bom dia, senhores diretores, senhor diretor-geral, senhor Romel Fino, senhor diretor-relator, doutor Tiago Correia, e a todos os demais aqui presentes, na qualidade de representantes da Oiapoc Energia, venho apresentar nossos apontamentos quanto à motivação dessa empresa em requerer esta agência uma forma de solucionar o processo de inadimplemento da companhia de atracidade CEA perante a UTELP e a Oiapoc. Vimos solicitar, em caráter de urgência, que os recursos da CCC quanto a de consumo de combustível, dos quais a CEA teria direito, sejam repassados diretamente ao TELP e a Oiapoc. Como já levantado pelo doutor Tiago, assinamos o contrato, desculpa, o leilão foi realizado em setembro de 2014, o primeiro leilão está realizado pela CEA após a mudança da legislação por delegação da ANEL, em conformidade com a resolução 4.432, de 22 de outubro de 2013, sagrando-se vencedor, o consórcio da Oiapoc Energia. Em março de 2015, fomos autorizados a estabelecermos como produtores independentes, mediante a aplicação da UTEL Oiapoc, com 12.830 kW de potência instalada, utilizando óleo diesel como combustível a ser localizado no município de Oiapoc, estado do Amapá. Em junho de 2015, assinamos o contrato CCSI, cujo objetivo é atendimento à localidade de Oiapoc, Cleveland, Aldeia do Banga, pelo período de suplemento de 15 anos, e a partir da UTEA e da PCH Salto Café Soca. Diante desse contexto, primeiramente, gostaríamos de ressaltar que a Voltada à Energia do Brasil participou deste leilão com um projeto de referência apresentado ao EPEA, à época do referido leilão. Projeto este que objetivava não só o fornecimento de energia a partir de uma fonte de energia térmica, mas sim num projeto que consistia na combinação do fornecimento de energia de uma térmica e de uma PCH. A Voltada já detinha a outorga da PCH Salto Café Soca desde 2001, e apesar de várias tentativas para vender energia à CEA, somente em 2014, como vencedores do leilão, podemos retomar as tentativas para a construção da referida PCH, pois não nos restava outra forma no Oiapoc de vender a energia da PCH que não fosse para a CEA. Então, quando a CEA realizou o leilão em 2014, a Voltada apresentou um projeto alternativo ao EPEA, que consiste no fornecimento de energia térmica proveniente da UTEA, o IAPOC, por cinco anos, período ex que será usado para o devido licenciamento e construção da PCH, que tem como objetivo praticamente substituir 85% do fornecimento da energia térmica por energia de fonte hidráulica para a cidade do IAPOC. Essa substituição resultará em uma redução significativa de custos para a CEA no futuro, além de uma melhor qualidade no fornecimento de energia para a população local e, consequentemente, possibilitando maior desenvolvimento econômico para a localidade com uma fonte de energia segura e com menor impacto ambiental. Dessa forma, a motivação da Voltada é muito maior que simplesmente manter uma usina térmica, mas sim desenvolver para a cidade do IAPOC uma fonte de energia limpa e sustentável e que traga para a comunidade a regularidade do seu fornecimento. Considerando que o CCSI é o instrumento previsto pela legislação vigente para a contratação de energia em sistemas isolados como o IAPOC e que o próprio CCSI previa a possibilidade de antecipação aumentada da operação comercial da UTE ao IAPOC, de comum acordo, as partes resolveram antecipar o início de fornecimento para novembro de 2015, trazendo o benefício de menor custo global para a CEA, com a possibilidade ainda de obtenção de créditos oriundos da CCC, assim como o fornecimento mais confiável para a energia para a cidade de IAPOC, pois até novembro de 2015, a CEA fornecia energia através de gestão própria de compra de diesel para atendimento a esta cidade na forma de contratação de energia em caráter emergencial. No entanto, apesar de todas as tratativas com a CEA, desde o faturamento de janeiro de 2016, ou seja, do terceiro mês de fornecimento, a CEA começou a atrasar os pagamentos e hoje há um adiplemento em torno de dois meses de faturamento, os quais já somam um valor em torno de 10 milhões e no dia 20 de maio já serão pelo menos 15 milhões. A CEA tem procurado fazer depósitos semanais parciais que jurem em torno de R$ 600 mil, mas estes são insuficientes para fazer frente às necessidades de caixa da UTEL e IAPOC. Como é de conhecimento desta diretoria, a situação financeira da CEA é desfavorável, bem conhecida por esta diretoria, desta agência, a qual semana passada recomendou ao Ministério a caducidade da concessão. Diante do exposto, não nos restou outra alternativa que não iniciar em 28 de abril de 2016 o racionamento do fornecimento de energia para a cidade de IAPOC, mantendo o suprimento nos horários de maior consumo de forma a minimizar os impactos para a população local, economizando com isso o estoque de óleo diesel ainda disponível para atendê-los por um período maior e deixando a CEA mais tempo para sanar a situação de atraso de pagamento. Ressalta-se que o custo com óleo diesel mensal é em torno de 60% a 70% do faturamento. Exaltamos, porém, que houve uma preocupação da Voltália em comunicar à população local que, dada a situação de não adipramento da CEA, teríamos que começar a racionar o fornecimento, pois, sem recursos, não tínhamos como manter os estoques de óleo diesel. Diante do quadro de racionamento, o Ministério Público entrou com recursos contra a UTEL e a IAPOC, os abrigando a voltar a fornecer energia ou, caso contrário, pagaríamos a multa diária de R$ 100 mil dia. Não restou outra opção, a UTEA, que se viu obrigada a voltar a fornecer energia para a cidade de IAPOC, sem receber os devidos recursos financeiros. Contudo, os estoques de dia estão se esgotando e continuamos a não ter nenhum retorno da CEA quanto aos pagamentos devidos, estando a UTEA sem caixa para fazer frente a seus custos. Nesse contexto, caso permaneça situação de pagamentos semanais, parciais e atrasados, a IAPOC não terá outra alternativa, a não ser requerer a falência até o final do mês de maio de 2016, o que resultará não só na interrupção do fornecimento atual, mas também podendo comprometer o futuro fornecimento de energia proveniente da PCH Salto Café Zoca. Desta forma, vimos solicitar a esta agência, em caráter de urgência, uma forma de possibilitar que os recursos de CCC, dos quais a CEA tem direito, sejam repassados diretamente à UTEL e à IAPOC, de forma que a voltária tenha capacidade de manter o fornecimento à cidade de IAPOC e continuar com investimentos da PCH Salto Café Zoca, que contribuirá para a redução dos custos com a energia e, principalmente, a melhoria da qualidade do fornecimento para a população local, propiciando o crescimento econômico da região. Desde já, agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento selecionado. Obrigado. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Se os senhores permitirem, eu começaria do item 17, da fundamentação, visto que os primeiros parágrafos quase que reproduzem o relatório. Então, aqui trata de uma solicitação da IAPOC Energia, porque, conforme relatado, apesar das tratativas firmadas entre o agente e a CEA, desde o faturamento de janeiro de 16, a compradora começou a atrasar os pagamentos, restando um inadimplemento em torno de 10 milhões de reais, sendo que no dia 20 de maio se somarão cerca de 15 milhões de reais. Segundo a interessada, a CEA vem fazendo depósitos semanais parciais em torno de 600 mil, os quais são insuficientes para fazer frente às necessidades de caixa da IAPOC Energia, de tal forma que, desde 28 de abril, foi iniciado o racionamento e suprimento da energia da cidade do IAPOC. Diante do quadro de racionamento, o Ministério Público, em diligência contra a IAPOC Energia, instruiu o fornecimento firme de energia ou uma multa diária de 100 mil reais por dia. Deste modo, a empresa se vê obrigada a voltar a fornecer energia para a cidade do IAPOC, o que não afasta o risco eminente de interrupção total do fornecimento de energia, uma vez que os estoques de diesel estariam se esgotando. se encaixa para fazer frente aos seus custos, caso permaneça situação de falta de pagamento, pela CEA IAPOC Energia não teria outra alternativa, de acordo com a argumentação dela, que não seja requerir a falência até o final do mês de maio, a qual resultaria não só na interrupção do fornecimento atual, mas também no comprometimento do futuro do fornecimento de energia proveniente da PCH Salto do Café Zoca a ser construída. Diante dessa situação emergencial, a IAPOC Energia solicita em caráter de urgência que os recursos da CCC sejam repassados diretamente à mesma para a cobertura dos custos de geração da UTA IAPOC. Em análise, pondera-se ainda o fato de que a diretoria da ANEL, na 15ª reunião, realizada em 3 de maio, a última reunião, decidiu conhecer do pedido de impugnação da companhia CEA contra a decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que decidiu pelo desligamento da concessionária do seu quadro associativo, em face do descumprimento de suas obrigações relativas à liquidação financeira no mercado de curto prazo, para, no mérito, negar-lhe provimento e determinar que as centrais elétricas brasileiras suspendam o repasse-a-sé dos recursos oriundos de encargos setoriais por elas administradas, aqui, inclusive, a CCC, e encaminhar os autos do processo ao Ministério de Minas e Energia com a recomendação de não assinar contrato de concessão e determinar a superintendência de fiscalização econômica e financeira que intime a CEA apontando ao agente as falhas de reestrangulações identificadas na legislação e fixando o prazo para correção com vista aplicação de penalidade de caducidade em conformidade com o inciso 8 do artigo 3 da resolução normativa 63. Configurada a situação financeira desfavorável da CEA, que está inadimplente tanto bilateralmente quanto de maneira associativa na CCE, evidenciada que resultou na decisão inclusive da ANEL mencionada acima por recomendar ao MME a caducidade da concessão, dizer, a pena mais grave passível de ser aplicada, não se vislumbra a capacidade de pagamento pela CEA das despesas decorrentes da geração da UTEA EAPOC. Faça o pedido da EAPOC-NG para o reembolso direto, observa-se o disposto do parágrafo 6º do artigo 2º da resolução normativa 427 a seguir transcrito, que caso seja solicitado pelo agente beneficiário da CCC, o reembolso dos custos de aquisição de combustível poderá ser efetuado diretamente ao fornecedor destes. Em leitura ao dispositivo normativo, infere-se que é previsto o reembolso direto ao fornecedor de combustível, o que é aderente às condições de contratação existentes à época da norma. Entretanto, há que se considerar o novo modelo de contratação objeto dos leilões para a contratação de produtor independente de energia, onde todas as despesas, incluindo o combustível, ele é o responsável pela contratação do combustível, são incluídas no preço da energia, como é o caso do contrato da CEA com a EAPOC Energia. Nesse contexto, o afinal de extinguir se a situação emergencial a que se apresenta o suprimento localidade da EAPOC entende a SRG que a reusabilidade é que parasse o fornecedor de energia ao fornecedor de combustível, ainda que sem previsão expressa na citada resolução normativa. Assim, propõe-se que seja autorizado o repasse direto ao PIB, nesse caso, ao requisito da CEA, na condição de beneficiária da CCC no ícone repasse direto da EAPOC Energia. Nessa hipótese, em obediência ao artigo 13 da lei 12.111, há de ser descontado o custo de geração o valor médio do ACR 295. Então, na verdade, remanesce, dada a situação da CEA, o não pagamento integral da parcela associada ao custo médio do ACR, sendo possível autorizar diretamente somente o pagamento da diferença entre o custo da energia e este preço, que é o que é coberto pela CCC. Considerando a instrução da ANEL de suspender o repasse da CEA dos recursos oriundos em cargos setoriais pela Eletrobras, haveria também que se registrar e separar a eventual dívida da CEA para com a CCC para a futura devolução, seja pela CEA ou pela concessionária que a sucedê-la. Então, pelo exposto que consta o processo 48.500.024.88, de 2016, de 2017, voto por determinar a Eletrobras na condição de gestora da CCC, sob a inoência da companhia de licitada da Amapá, na condição de beneficiária da CCC, que proceda ao reembolso dos custos de geração da UTEA e a POC diretamente à empresa e a POC energia, das parcelas vincendas e das parcelas vencidas e não pagas, desde a entrada na operação comercial da usina, conforme os registros de medição da energia e os montantes financeiros das faturas a serem apresentados pela citada empresa, abatido o respectivo custo médio da potência e energia comercializadas no ambiente de contratação regulada e determinar que os reembolsos da Epoca Energia fiquem vinculados, desvinculados de qualquer bloqueio de reembolso aplicado à CEA, seja em função de montantes a serem restituídos ao CCC ou em função de atos administrativos anteriores da ANEL, como aquele que determinou a suspensão do pagamento de CCC à CEA e determinar a Epoca Energia que apresente a Eletrobras os valores já faturados e os valores já pagos pela CEA. É o voto. Em discussão. Bem, aqui eu tenho duas, vamos dizer assim, preocupações. A primeira, eu não sei se haveria necessidade dessa anuência da CEA, porque talvez aqui nós estamos colocando uma situação realmente excepcional, que o caso justifica, no meu modo de ver, para que, na verdade, a CEA faz uso ao CCC, o reembolso, e ela paga todo o custo da energia elétrica, como você explicou. Mas aqui nós estamos dizendo, olha, de fato, o direito, a cobertura que tem a CEA possivelmente será superior ao valor do combustível. Então, adianta, vamos dizer assim, paga por conta do direito da CEA esse valor. Então, paga direto. Eu acho até que não precisa da anuência da CEA, na minha maneira de ver. Essa foi uma dúvida que eu tive e a SRG esclareceu que, nos outros casos similares, foi feita a anuência. O que eu pontuo é que, no caso da CEA, o direito dela está suspenso. Então, por que ela dá anuência sobre um direito suspenso? E, além do mais, sabemos das dificuldades da CEA e a burocracia envolvida também da Eletrobras e a urgência que o caso requer, o que eu acho que pode, talvez, nessa situação, como está sendo caracterizada uma situação excepcional, pudesse dispensar essa anuência que seria desejável, mas eu acho que a condição aqui talvez justifica também não exigir. E o segundo, que é uma coisa, como você resumiu aqui, mais complexa, porque hoje a CCC não cobre, não é o combustível, ela cobre o que cedeu a CR. Então, ou no ato, ou, eventualmente, aqui, a gente poderia orientar que a SRG, talvez, pode ser até por ofício, mas detalhar-se a operacionalização disso aqui, senão vai esbarrar na burocracia e essa questão não será alcançada. Então, eu acho que, como é uma situação excepcional, eu acho que aí a CEA, de repente a Eletrobras vai alegar que a CEA está inadimplente, não poderia. Então, aqui está claro já, mas talvez delegar aqui a área por ofício, detalha e coloca prazo, senão, de novo, isso aqui pode levar a uma data que não atende. O principal objetivo da excepcionalidade é não interromper o fornecimento de energia elétrica que não impor ao gerador, digamos assim, o ônus de ter que pagar o combustível e não ter ele coberto, porque no caso aqui, olha o diesel, então o valor do combustível é absolutamente impossível que o gerador arque com isso sem ter o fluxo de recursos da CCC. Então, talvez aqui pudesse também orientar que a SFG por ofício, a SRG, pudesse orientar os procedimentos com vista da cumprimento a essa decisão. A orientação para a SRG acho que a gente pode fazer fora do dispositivo. Lá, como o contrato foi assinado, tem um CCG com o contrato de construção de garantia, que teria que ter uma conta centralizadora, o recurso da receita de faturamento deveria ir diretamente para essa conta e o recurso ser disponibilizado para o gerador antes de ser disponibilizado para a SEA. ocorre que a SEA não acha um banco sequer disposto a constituir essa conta para ela. Então, ela ainda está inadimplente em relação a esse tipo de contrato. Porque a gente até estudou em pensar em determinar que o recurso seja sacado da conta, mas não tem. Então, de certa maneira, eu incorporo aqui a decisão que é a que a gente pode fazer agora, atualmente, de substituir a necessidade de anuência da SEA e de determinar que já fica, o supermercado já está presente, determinar que no ofício que comunique a nossa decisão à Eletrobras, sejam estabelecidos os prazos em que isso deva ocorrer. Talvez o prazo a gente até possa colocar, mas o detalhamento do procedimento, o prazo final, mas a proposta de dispositivo que eu traria, então, para incorporar o que o diretor-geral sugeriu, seria determinar a Eletrobras na condição de gestor da CCC que proceda ao reembolso dos custos de geração da UTE diretamente à empresa da EOPOC e a EOPOC e a EOPOC e a EOPOC. Isso saiu aquela parte da anuência. Aqui, a gente pode colocar a Eletrobras. Mas mesmo o prazo, desculpa, Tiago, mesmo o prazo, eu acho que nessa orientação da área, talvez, tendo ciência de que é o mais urgente possível, ela concilia lá com a própria Eletrobras, talvez fica melhor do que colocar um prazo aqui, porque a gente talvez não conheça. Então, a gente tira a questão, o prazo vai no ofício, a gente tira a questão daqui do primeiro item da anuência, então fica das parcelas vincentas e das parcelas vencidas e não pagas desde a entrada em operação comercial da usina conforme registro de medição. Aí, no item 2, determinar, aí aqui, estava faltando a quem? A Eletrobras. Que os reembolsos da CCC e da EOPOC e da EOPOC e da EOPOC e da EOPOC ficam desvinculados. Aí, aqui, eu coloco da anuência da companhia de energia para depois ela não falar que ficou faltando. Então, desvincula da anuência e de qualquer bloqueio de reembolso aplicado à CCC. E aí, no terceiro, determinar a EOPOC que apresente a Eletrobras os valores já faturados. E, Romeu, eu acho que tinha que ter o prazo, sim. Vou dizer por quê. Nós já tivemos outros casos que a SRG determinou que a Eletrobras fizesse um procedimento e ela não fez enquanto não teve uma decisão da diretoria. Então, eu acho que, até para ajudar a superintendência, nós podemos colocar um prazo aqui. eu acho que o prazo de 15 dias é um prazo mais que suficiente para que eles procedam essa verificação, Romeu. Porque 30 dias a empresa já colocou que final de mês de maio ela não tem condições mais de suprir. Se a gente deixar, eles vão dizer, em junho a gente paga. Eu também concordo com você que não é o caso de deixar, mas eu acho que nós não temos aqui, talvez, os melhores elementos para dizer o prazo. Porque, uma outra sugestão aqui é o seguinte, porque a OIAPOC vai informar esses valores pendentes. Esse, sim, eu acho que é relevante a CEA também anuir com isso, porque ela que repassou, senão eu fico só com a informação de uma parte. Então, talvez, a informação da OIAPOC tenha que ser também informada pela CEA, que é quem repassou o recurso, porque senão ficou a informação de só quem recebeu o repasse. Entendeu, Tiago, aí, dispensar essa checagem. Claro que isso a Eletrobras pode fazer, não somos nós que vamos fazer, mas eu digo a Eletrobras vai ter lá a informação do que a CEA repassou para a OIAPOC e ela pode informar direto para agilizar. É isso que eu não queria, talvez, adentrar aqui em colocar um prazo, porque tem um operacional que a gente não sabe. Eu concordo que não pode ficar sem prazo, mas eu acho que o ofício de Rosário talvez pudesse calibrar essa operacionalização colocando prazo em cada uma das etapas. Então, Rômeu, eu sugiro que em vez do que o Tiago colocou como superintendente aqui, eu acho que vamos fazer uma determinação falando que a área encaminha o ofício colocando prazos, aí sim, falando que coloque prazo, porque aí fica, dá respaldo até pra decisão da superintendência. É que orienta a operacionalização com os prazos para tal. Com os prazos para tal. A implementação da decisão. Então é bom. Eu tenho uma observação no item 3, talvez ele pudesse ficar mais claro, porque ele determina o apoio aqui na GSA que apresenta ela através dos valores já faturados. Na verdade, o que se busca é o não pago, né? porque eu já pago, já dá pago, né? Eu acho que talvez fosse o caso, Tiago, de colocar os valores faturados, os pagos e não pagos, né? Porque na verdade o que se busca é a dívida para que essa dívida seja efetivamente paga, né? Os pagos e os não pagos? É, porque na verdade tem lá o que foi faturado. Mas é o que você acha por diferença? Aí é só a questão de você perguntar, eu escrevo não pagos, é melhor? E não pagos talvez fosse mais efetivo, que é isso que se busca, né? É que eu acho que o pago é possível ao Iapoc Energia provar sozinha, que ela mostra a conta dela, caiu isso. É, mas na verdade o que se busca e aí o espírito é pagar aquilo que não foi pago, né? Tá, e os valores não pagos. Já foi pago, já foi pago. Tá, aqui seria determinar o Iapoc Energia e a CEA, né? Exatamente. Os dois que apresentem a Eletrobras os valores já faturados e os valores não pagos. Exatamente. A CEA. É, os valores já faturados e não pagam. Tá, que é isso. É, isso se busca, né? Ok? E aí determina a SRG que notifique a CEA imediatamente, a CEA e a Eletrobras, né? A todos, né? Notifique as partes imediatamente e estabeleça os prazos e procedimentos. Orientação de... Para o cumprimento e a operação. Acho que aí fica completo. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Vou proclamar aqui o resultado, então, se tiver alguma identificação, vocês falam. Então, a diretoria decidiu por determinar a Eletrobras na condição de gestora da CCC, que proceda ao reembolso dos custos de geração da UTE Oiapoc, coem diretamente à empresa Oiapoc Energia S.A., das parcelas vincendas e das parcelas vencidas e não pagas, desde a entrada em operação comercial da usina, conforme os registros da medida de energia, da medição de energia e os montantes financeiros das faturas a serem apresentadas pela citada empresa, abatidos respectivos custos médios da potência de energia comercializada no ambiente de contratação regulado. Também determinar que os reembolsos ao Oiapoc e a EG.A. ficam desvinculados de qualquer bloqueio de reembolso aplicado à CEA e de sua anuência, seja em função de montantes a serem restituídos à CCC ou em função de atos administrativos anteriores da ANEL. Também determinar a Oiapoc e a CEA que apresente a Eletrobras os valores já faturados e não pagos pela CEA e, por último, determinar a SRG que, por ofício, notifique as empresas envolvidas e oriente os procedimentos para operacionalizar essa decisão, inclusive, colocando prazos para o seu cumprimento. É isso? É isso. Ok. Próximo item. E aí E aí E aí E aí E aí E aí